Quem conhece o jornalista Celso Machado sabe da sua paixão por escrever e relatar o simples, o cotidiano. Ele tem dois livros publicados, já teve uma coluna de crônica no jornal Correio e desde que o jornal fechou, além de manter uma coluna semanal, às sextas, passou a gravar e publicar no Facebook suas crônicas, o Celsicis. E é uma dessas crônicas que vamos ver aqui hoje. Olá! O Natal é sempre uma época em que a gente fica mais sensível, repensa muito as nossas vidas. Não tenho vergonha de confessar. Fui daqueles que acreditavam em Papai Noel e olha que até por volta dos seis anos de idade. Na minha infância, nem televisão havia. As informações vinham por intermédio dos pais e professores. E por isso, foi uma época que preservou muito essa áurea de inocência e encanto. Religiosamente, na véspera, colocava meus pedidos na árvore montada em nossa casa e no dia de Natal acordava mais cedo para conferir se havia sido atendido. Como minha mãe era a interlocutora junto ao Papai Noel, nunca me frustrava. Confesso que só ficava um pouquinho decepcionado quando crianças de famílias mais afortunadas desfilavam com brinquedos caros e sofisticados. Naquela época, era comum um pobre ser vizinho de rico. E penso que hoje faz muita falta criança rica conviver com outra pobre para contribuir na humanização de sua conduta e caráter. Como o tempo passa e em alguns aspectos a gente volta a ser criança, me peguei acreditando de novo em Papai Noel. Pode parecer absurdo, mas é verdade. Só que não nesse que a mídia promove apenas com intuito mercadológico. Que gera desejos que obrigam famílias a fazerem sacrifícios para comprar produtos que caem em desuso tão rápido quanto a duração de um sucesso musical sertanejo. Que desperta inveja e promove comparações. Acredito sim em um Papai Noel que é capaz de atender sonhos, promover harmonia, fazer diferença na vida das pessoas. Solidário, humano, caridoso e gentil. Inclusive fazendo isso com mais frequência do que apenas uma vez por ano. O Papai Noel que existe dentro de nós. De todos que gostam e amam gente de verdade. Que nos faz no Natal voltar a ser menos maldosos, menos críticos, menos cobradores e muito mais solidários. Que nos possibilita, nem que seja por momentos, voltar a sermos melhores como pessoas. Tomara que eu continue acreditando sempre em Papai Noel. Feliz Natal!